E ontem, nós vimos o Lira resgatou o projeto de lei de 2016. O que esse projeto de lei dizia, o Vaibene? Tem que ter sigilo nas delações, é crime vazar a delação sigilosa e tal. Tudo que já está na lei. Isso já foi parar na lei. Mas tinha uma coisinha lá, Vaibene. Não pode haver denúncia de gente presa, delação de gente presa. Se está preso, não pode fazer delação. Só se aceita a delação de gente que está em liberdade. E aí, eu até brinquei hoje no texto e na gravação de manhã, os bolsonaristas fizeram como sapo. Vocês conhecem a história do sapo e a festa do céu? Quando falaram para o sapo, vai ter uma festa no céu. Aí o sapo fez assim, oba, e abriu aquele bocão. Aí falaram assim, mas gente de boca grande não entra. Aí o sapo falou, coitadinho do jacaré. Mas na hora eles falaram, oba, vamos livrar nossa cara. Por quê? Notem bem. Se delação de gente presa não vale, a delação do Mauro Cid não vale. E tudo que dela derivou. Mas não seria só do Mauro Cid, né, meninos? A delação de todas as pessoas que estavam presas e delataram não valeria. Deixa eu deixar claro, hein? Eu não sou fã de delação de gente presa, não. Eu bato nisso, vai bem, desde 2014. E os bolsonaristas batiam em mim. Porque diziam, ah, cai impunidade. Está na lei. Não se trata disso. Ela tem que ser voluntária, etc. Mas ninguém fala, preso, solto, não tem isso. Tem de ser uma livre escolha do delator, isso sim. Muitos dizem, se o cara está preso, não tem livre escolha. Mas preste atenção. Ainda que se aprovasse esse texto, a lei de delações não é uma lei penal, porque nós temos um princípio na Constituição, inciso 40 do artigo 5º, que a lei penal só retroage para beneficiar o réu. Dito de outra maneira, se você mudar a lei penal, ela vai retroagir para beneficiar o réu, se for para beneficiar. Se for para prejudicar, não. É por isso que aqueles que tinham direito a saídinha, continuam com direito a saídinha. Não retroage para punir, para prejudicar. Só retroage para beneficiar. E nesse caso da delação, ainda que se aprove esse texto, eu até defendo a aprovação, hein? Não muda em nada a situação do Mauro Cid, porque a lei de 12.850 não é uma lei penal, é uma lei processual penal. E como lei processual penal, artigo 2º do Código de Processo Penal, vale o bene, ela entra em vigência, tão logo seja aprovada. mas não muda nada os efeitos da lei que havia até ali. Portanto, se o Lira resgatou esse troço para tentar ajudar o Bolsonaro, pode tirar o cavalo da chuva, não vai acontecer. Não vai acontecer. Se o Congresso quiser aprovar isso, olha aqui, se o Congresso quiser aprovar isso, eu aplaudo. Eu aplaudo. Delação, só de gente solta. A partir da aprovação da lei, do projeto de lei. Dali para trás, não muda nada. Hum? Vamos parar com essas tentativas de golpezinhos para livrar a cara de golpista. Não é? Eu não sei se um dia eles vencerão essa batalha. Uma coisa eu sei. Não será com a minha colaboração. Hum?